Bom, basicamente o meu projeto eu me interessei pela área de atividade física e os efeitos dessa no sistema nervoso central. Então eu fui avaliar junto com o meu grupo de trabalho quais os efeitos do exercício físico no hipotálamo de roedores. E aí a gente avaliou uma série de coisas e conseguiu como resultado que a ingestão alimentar desses roedores e o gasto energético em resposta à atividade física tem diversos efeitos benéficos no sistema nervoso central. E aí abriu uma série de linhas de pesquisas que a gente conseguiu avaliar que essa neurotrofina que a gente tinha de alvo, que era o BDNF, ela em resposta à atividade física exerce diversos papéis benéficos no hipotálamo desses roedores. Esse trabalho foi muito legal porque a gente veio despretensiosamente apresentar aqui no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp e conseguimos ser premiados na categoria Dimensão Honrosa e fomos convidados a apresentar esse trabalho no maior evento da América Latina de pesquisa, que é a SBPC, que ocorreu na UFSCar em São Carlos esse ano mesmo. Foi muito gratificante a troca de conhecimentos que eu tive tanto no evento aqui na Unicamp quanto na UFSCar e isso só agregou a minha formação e me motivou a continuar na área acadêmica. Eu só tenho a agradecer à Unicamp por essa oportunidade e que isso venha trazer muitos frutos ainda pela frente. E aí E aí E aí E aí